O Stácio, amigo de minha sobrinha Virginia, ele agradeceu muito aquele dia, gostou muito, mandou recomendações para todos, especialmente para você. Simpatizou muito com você. Ele é muito gentil. Principalmente com você, não é, minha querida? Eu admiro tanto esta sua capacidade de fazer amizades. Eu não sei por que a senhora está falando isso, eu sou até bastante tímida. Realmente, Dalina, por que você está dizendo isso? Você conhecia o Stácio? Conhecia? Justamente. E nem a Alice. Mas eu praticamente continuo sem conhecer, enquanto que ela... Nem eu perguntei por perguntas. Rosália, onde é que está a Olívia? Está, está longe. Está na senzala. Não é nada longe, não é de chamar. É que ela está lá ajudando nos preparativos do casamento do Jesus. Todos estamos. Vocês, escravos de senzala, podem ajudar nas horas livres. Mas minha dama de companhia, nasce em senzala como uma... Escrava. Escrava ou não escrava, é de dentro. Não tem nada a que fazer em senzala. Mande chamar. Agora? Não sou energúmena. Depois de amanhã, no início da tarde. É claro que é agora. É, mas é que agora eu tenho que acabar de servir, né? Ah, Rosália. Ah, você sabe o que eu queria? Eu queria, era mais uns... Uns biscoitinhos. Sim, senhora. Bem quentinhos. Dá a cozinha. Estarei na Morro Alto para um encontro sigiloso às seis da tarde, sem falta. Sinto não poder atendê-lo prontamente devido ao meu trabalho no banco. Atenciosamente, Isidoro Santos. Falta pouco para as quatro. Pode ir, Zelito. Hoje não vou precisar de mais nada. Sim, senhor. Com licença. Eu bem que alertei que o Olívio estava se arriscando. Fui encontrar o doutor Mariano, Rosália. Ah, meu pai. Essa hidalina está atrás dela. Ah, meu Deus, se essa menina demorar. A bruxa vai descobrir que ela saiu. O que é que eu faço? Eu disse para essa hidalina que ela estava na senzala e que eu ia avisar. Eu vou até a vila, Rosália. Vou tentar encontrar a Olívia. A Negeira já voltou? Ah, ainda bem que você chegou, filha. Que alívio. A dona hidalina mandou chamar você faz tempo, Olívia. Deve estar desconfiada. Deixa que eu te faço com ela. Mas que antipatia. Será que eu estava precisando de mim? O que é que tem eu dar uma saidinha? Com o quintão? Deu uma saidinha. Da casa, senhor. É, eu disse à senhora que ela estava na senzala. Não precisa me defender, Rosália. Eu vou acabar tomando um coice. Coice, quem dá é mula. Veja bem como fala comigo. Dona hidalina, Olívia estava ajudando a Zumira a... Eu não lhe perguntei nada. Cale-se. Ainda bem que não usa ferradura. Eu vou ouvir o que você disse. Que a senhora nunca perde a comprostura. E ainda se sente no direito de fazer gracinhas. Mas estou entendendo qual é o drama, dona hidalina. A senhora não estava e fui ajudar a Zumira nos preparativos do casamento. A senhora sabe. Eu estava na senzala. Pois não devia. Está nesta casa única e exclusivamente para servir como minha dama de companhia. Não tem nada que ficar metida em senzala e se misturando com os assuntos desses escravos irresponsáveis. Como eu? Eu não sou escrava também? Não estou agora mesmo sendo tratada como escrava? Escrava de dentro ou de fora, preto ou branco, é escravo. Está passando dos limites. Nesta casa você me deve obediência. Eu não admito que me responda com essa petulância. Eu exijo respeito. Ela não fez nada demais, senhora. E nem lhe faltou com respeito. Ela só estava defendendo a gente dela. Foi a senhora que chamou os escravos irresponsáveis. Eu não pedi a opinião de vocês. Nunca mais ouse me enfrentar, Olivia. Nem sequer tente me desobedecer. Ou irá se arrepender. Amargamente. Filha, aceite um conselho, filha. Não há isso que é ser mandado embora daqui. Procure levar essa hidalina com a esperteza que você tem. Ela é muito perigosa. Melhor não brigar. Amanhã eu vou chegar mais cedo, Juliana. Quero terminar logo os ajustes de uns vestidos. Não precisa vir mais cedo por causa disso. Posso perfeitamente entender os clientes enquanto você costura. Querem ajuda? Ai, chegou em boa hora, Trajano. Essa fechadura sempre emperra. Ah, obrigada. Qualquer dia quebra a chave e os dedos. De tanto que faz força. Então, boa noite, Juliana. Boa noite, Trajano. Boa noite, Ivete. Acho que consigo dar um jeito nessa chave. Está um pouco torta. Depois eu acompanho você até em casa. Eu acho triste andar de noite sozinho. Eu queria mesmo falar com você sobre o Abelardo. Ele tem demonstrado algum interesse por mim. Mas é muito tímido. E eu também, o que não ajuda em nada. Talvez se eu me empenhasse mais, se fosse mais arrojada, você acha que ele poderia se sentir mais incentivado a se declarar? Quer que eu seja sincero? Claro que sim. Tenho medo que você se decepcione. Na minha opinião, o Abelardo não esqueceu a Alice. Ficou louco? O Abelardo é irmão da Alice? Você fala como se houvesse alguma possibilidade. Eles são irmãos. Tem razão. Eu não sei de onde tirei essa ideia. O Risse é minha. Na corte. O Palmasquê, oferecido ontem por Esther de la Mare em seu salão, mostrou-se digno das festas da Europa. Champanhe, joie de vivre, beleza e riqueza. O salão demonstrou mais uma vez que brilha como diamantes nas noites da corte. Entre! Licença, Sra. Vão descer. Excelente. É horrível ficar lá embaixo sozinha. A casa é tão grande. Eu queria companhia para jantar. Uma companhia tão selecionada na casa. Não, eu não vou descer. A Guiomara aqui já estava saindo. Daqui a pouco peço alguma coisa leve no quarto. Eu tenho certeza de que vai se arrepender. Está com alguma na manga, Esther. Não quer descobrir? Não sei, tenho medo. Eu também tenho um pouco, mas... Estou curiosa. Vocês acham que... Vamos. Fizeram muito bem em vir. O jantar será ainda melhor que o almoço. Que música é essa? Música? Ah, uma surpresinha. Música? Música? O que é isso? Então, eu não lhes prometi uma bela surpresa? Ah, diversão! Joada viva! A noite promete, minhas queridas, muita animação, música impotente. Para que escolha o homenageado da noite, Estelle de la Vare. Não diga não! Cortesã, sim, não tenho vergonha! É, disso eu sei! Nunca prejudiquei ninguém! Você me dá nojo! Eu fiz minha vida sugando homem, parente, família! Tá falando de quem? Da senhora! E de muitas outras mulheres que se consideram respeitáveis! Que irrespeitável é que você nunca sugou homem nenhum, mas nunca fez outra coisa na sua vida! Eu sei da sua história, Estelle, eu vi os jornais! Mulher pública! Melhor do que mulheres como a senhora, que nem no particular satisfazem seus maridos! Que vêm correndo para os salões como o meu quando querem prazer! Ah, vamos ver o que Sobral vai achar da sua generosidade, dos seus amores! Eu sei de tudo! Tudo? Das festas particulares, dos bailes, das orgias! E dos meus amores também? Se chama isso amor? E as outras? Que outras? A escrava branca! Tá certo a escrava, mas mulher de vida alegre também! É por isso que se dão tão bem as duas, não é? Sempre assim! Olivia? E é assim que ela deve ter seduzido o meu neto, coitado ingênuo! Leopoldo tentou me convencer de que não era ela! Mas é claro que é! É, usando as habilidades que provavelmente você lhe ensinou! Olivia seduziu o Inácio! A senhora pensa que sabe de tudo! Acha que tem grandes revelações a fazer? Quer contar essa história da Olivia? Conte! Isso é passado! A Olivia e o Inácio já não tem envolvimento nenhum! E quando toda Santana souber quem você é? Eu quero ver o Sobral ser reeleito! O Henrique sabia muito bem quem eu era quando se casou comigo! Pode contar! Realmente! Eu quero ver o Sobral ser reeleito! Eu quero ver o Sobral ser reeleito! Luiz Lá,veria, Esther! Eu acabo com você! Acabo com todos! Por que não aproveita e segue com essa truque, professora? Deve ter muita coisa a ensinar outras mulheres. E você, Olivia? Deve ser tão penoso, deixar a vida fácil e voltar a ser escrava. Escuta aqui, se a senhora pensa... Eu penso o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Eu tenho moral! Melhor não provocar mais, Olivia. Mas ainda não tocou essa corda daqui? Estão indo, estão indo, vamos, está saindo! Eu quero que as alínguas coloque a mão em mim! Vai! Está indo! Não! Tremente! Nenhuma palavra disso é ninguém! Não sei se eu vou ver. Está indo! Sabe de tudo, Olivia? Tudo do salão, de toda a minha vida... Não vai agachar a cabeça para ser minha gera, Estela. Aquele cartão miserável! Eu ia descobrir de qualquer forma, Guilmar. Sempre quis saber quem eu era, de onde tinha vindo e agora sabe. A única coisa que não conseguiu descobrir, ainda bem, é o meu envolvimento com o Inácio antes de me casar. Nunca se envergonhou de nada da sua vida, Estela. Ela pode prejudicar muito o Henrique, pode se unir ao Ventura. A eleição está próxima com esse trunfo nas mãos. Vamos, vamos, Estela. Vai dar munição para o Ventura comprar ouro verde. Vocês sabem o que essa fazenda significa para o Henrique. Eu estou com medo. O Sobral vai ficar do seu lado, Estela. Não pode passar por isso e a vida dele. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Não dá para pensar numa saída agora. Está confusa, a balada... Tente raciocinar com calma. Vai se deitar, Estela. Eu vou preparar um chá. Te acompanho até o quarto. Vem, minha amiga. Deve haver uma saída. Vai descansar, vai. Vem. Eu só estou um pouco preocupada. Triste com o desprezo de seu neto. Fora isso... Leopoldo achou você abatida. E está. Você disse que o cheiro do café a estava incomodando? Achei um pouco forte. Não estou entendendo onde a senhora quer chegar. Eu fiquei curiosa. Eu pensei que estava me escondendo o seu estado. Eu ainda não sei se estou. Achei que eu esconderia alguma coisa da senhora. Fique bem atenta, Alice. Alguns sintomas são muito reveladores em situações, principalmente como a sua. A senhora vai acabar me matando com esse perfume, Dona Italina. A senhora vai me matando com esse perfume, Dona Italina. Não sei se estou entendendo. 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 Respire fundo. Você está entendendo com o seu typical de jantar. É natural que tenho um mal estar por causa de um cheiro forte assim. Sim, pode ser até que não queira acreditar, mas eu garanto, você já traz uma criança em seu ventre, né, enjoando com os cheiros a que está habituada, café, o seu próprio perfume. É bom que vá pensando na explicação que vai dar ao Inácio quando a barriga começar a crescer. A única novidade, seu Virginia, é a volta do seu Inácio. De Inácio, tenho notícias pela minha filha, ainda que sinta que anda me ocultando alguma coisa. De você, quero saber dos passos de Dona Idalina, principalmente se anda vendo o Isidoro do banco. Esse Isidoro teve na Ouro Verde antes de ir para a corte. Eu sei, disso eu já sei. Preciso saber dos passos daqui para diante. E Olivia, como anda a Olivia? Eu estou de olho nela, como o senhor pediu. Mas não tem muito o que ver, não. Dona Idalina sempre atrás dela. Preste muita atenção. Olivia é uma escrava muito valiosa para mim. Sabia que na Ouro Verde ia ser mais fácil. Inácio, ajuda a Esther. Mas nós não podemos continuar nos encontrando assim. Qualquer hora eu perco a cabeça. Por favor, não fale nisso. Silvia, está fazendo uma limonada. Geladíssima. Vou descobrir, o comentário está escondendo. Achamos outro modo de fugir. Olivia está sozinha agora. Eu sabia que estava aqui. Mais alguma coisa, louco? Mais nada, pode ir. Quer falar comigo? Não disse que ele estava sozinho? Não pense que me engano. Eu não quero enganá-la nem desenganá-la. Está com algum problema de saúde? Porque sou médico. Senão, prefiro ficar sozinho. A senhora da mãe de companhia já limpou o licor que caiu na minha roupa. Muito obrigado. Já sabia que estava me escondendo alguma coisa. Não escondo nada da senhora. Eu sou dona da casa. O hóspede aqui é a senhora. Sirva meu chá em meu quarto. E não me fale mais com as visitas. Se o seu dono souber. A bruxa deve estar te torturando. Por enquanto ainda não botou todas as garras para fora. Está só arranhando. Fazendo pequenas chantagem. Pediu um quarto melhor, com boudoir. Se eu tenho medo de que ela ainda venha jogar pesado. Eu não sabia que estava com visitas, baronesa. Mas eu imagino que conversavam sobre o passado. Mas eu não vou me convocar. Eu estou atrás de Olivia. Vou à vila e eu quero levá-la comigo. Quero que vá comigo até a igreja. Vou orar. Inclusive, pedir a Deus que tenha piedade de quem já pecou tanto na vida. Deus tem piedade. Mas a senhora... Se o livro aparecer, eu aviso. Ah, Estera. Sobre o assunto das roupas novas de que falei. Sobrou está fazendo ouvidos mocos. Mas você pode conseguir que ele mude de ideia. E seria muito bom que se apressasse em fazer isso. Nem sempre vale a pena guardar segredos por muito tempo. Quer dizer, então, que se ela não atender o seu pedido... Eu não estou pedindo nada. Estera e eu... Estamos trocando gentilezas, não é, baronesa? Bom, eu vou ver onde se meteu essa minha dama de companhia que me caiu do céu como uma praga. Você vai interceder por ela? Eu não tenho outra saída, Guilmar. Eu não posso me arriscar a comprometer a saúde do Henrique. E vai vendo quarto, roupa nova? Estou de mãos atadas. Não é prudente me arriscar. O doutor Teodoro foi muito claro. O Henrique não pode ter nenhum aborrecimento se ele perde a eleição por causa do meu passado. Rosália. Senhor. Será que alguém poderia preparar um banho pra mim? Em um instante só, senhorzinho, que eu vou servir esse chá pra senhora Alice. Ela não está se sentindo bem? Xilique de senhar. Diz que está com o estômago embrulhado de alguma coisa que comeu. Seu chá, senhor. Não está se sentindo bem, Alice? Alguma coisa que eu comia, mas com o chá eu já vou me sentir bem melhor. Obrigada. Licença. Eu vou mandar preparar o seu banho, senhorzinho. O que é que chama, Inácio? Chamar Inácio pra quê? Seu irmão não se importa comigo. Ainda estão brigados. Vou acabar se entendendo. Se eu puder falar com ele, dar a sua opinião a meu respeito de uma forma natural, entende? De repente, o Inácio vendo que as pessoas gostam de mim, ele se modifica um pouco. Eu falo com ele, sim. Só não quero vê-la triste. Você é a única pessoa em que confio que pode me ajudar. Eu também queria lhe pedir um favor. Claro. O que pedir? Eu estou fazendo a corte de Juliana e penso em ficar noivo dela. Que bom notícia, Belardo. Como são amigas, eu pensei que pudesse ajudá-la na hora da comemoração, se fosse necessário. Eu farei com o maior prazer. Ajudarei na comemoração do noivado, do casamento. A Juliana é uma mulher de muita sorte. Vai ter o melhor marido do mundo. mais sincero, sensível, gentil. Eu... não sabia que estava apaixonado por ela. Eu não... eu não estou propriamente apaixonado. Eu tenho muito carinho pela Juliana. que pode se transformar em amor. Era essa a esperança que eu tinha quando me casei com o Inácio. Mas você vai ser muito feliz. Um de nós tem que ter essa sorte depois de tudo que nos aconteceu. Olívia. Regina. Não podemos nos ver aqui, na igreja? Olívia. Preciso falar com você. Mas se alguém vir... Não, não. Não é isso. Quer dizer... Continuo louco por você. Não, aqui não podemos. Eu sei. Mas o que eu quero agora é saber como é que foi o encontro de Dona Idalina com o médico de Sobral na corte. Médico? Sim. Dona Idalina foi falar com o médico que consultou o Sobral na corte. Você foi junto. O livro é muito importante. Você tem que me contar. O que é que é tão importante para o senhor, senhor Ventura? O que é que a pobre escrava tem de lhe convontá-lo? Dona Idalina, Quanto a senhora pagou pela sua escrava? Quanto? Nada. Porque não é sua. Emprestada. Dama de companhia de minha esposa. Não lhe devo satisfações do que converso ou deixo de conversar com ela. Tem sua lógica. Cale a boca. Disse bem, senhor Ventura. No cama de sua esposa. Que foi quem me pediu para que tomasse conta dela. Talvez eu deva dizer a Bárbara que o seu marido sente falta dos colóquios com a escrava. Chega a armar enredos. Manda capangas dar recados falsos. É melhor poupar a Dona Bárbara. Não é nenhum segredo. Apenas queria conversar reservadamente com Olivia porque desconfio de um de meus homens e ela conhece. não sei nada dele não, senhor. Muito leal. Bem, era isso que eu queria saber. Passar bem. Não pense que eu acredito nessa tolice. Afinal, que relação é essa que tem com o seu dono? Essa. Nessa o quê? Para não se faça. De coisa. Relação de coisa e dono da coisa. Ele é o dono, é a sua coisa. Continua se achando muito engraçada, não é? Pois eu vou fazê-la rir muito. Não demora. O que foi que minha vó descobriu sobre nós para você estar fazendo todas as vontades dela? Mas para que se envolver? Ela não pediu nada de extraordinário até agora. Um quarto novo numa casa tão grande. Nem imóveis novos foi preciso comprar. Até agora? O que é isso, Terra? A dona Hidalino está sempre inventando alguma intriga, não é novidade. Mas eu quero saber, eu tenho direito, não precisa resolver tudo isso sozinho. ela sabe. Não. Ela não descobriu nada sobre nós, nem desconfia. Felizmente. Felizmente. Mas alguma coisa ela descobriu você está chantageando, você não adianta negar, Esther, o que foi? Inácio, eu já lhe disse, por favor. Meu filho, preciso falar com você. O que você já disse ao Inácio? Que eu já fiquei boa. Tanta preocupação com a madrasta? É. É, realmente a Esther não tem esse cuidado bastante, mas eu trato disso. Meu filho, eu estou precisando da sua opinião. eu quero comprar novos escravos. O café está explodindo. Vou lhe dar os números, já anotei aqui. Impossível uma conversa menos feminina. Divirta-se. A Olivia não pôde me dizer nada. Foi uma perda de tempo ter vindo aqui. Eu tentei segurar a dona Idalina, mas não teve jeito. Chama o Clemente. Diz a ele que, assim que tiver uma chance, vem até comigo. Quem sabe eu descubro por ele o que preciso.